Fala ai pessoal, tudo bem? Fica no terceiro gravação Que eu fiz no mesmo vídeo Que a terceira gravação Que eu fiz no mesmo vídeo Que a terceira gravação Vamos ver se agora vai Eu tava Aqui que aconteceu no palco Falou que eu tava numa vida Eu só matei o NPC ali E voltei Para o lado de cá Não fui Nada mais além do jogo Não fui Nada mais além do jogo Não fui Só que eu fiz também abri Só que aqui na porta Eu não sei o que eu tava nesse lugar Só que eu tava no teto Muito mais rápido O preço agora dá pra jogar assim O jogo é cheio Se não Não sei alguma coisa Não sei alguma coisa Deve estar apoiando o estado E eu tô apaixonado Eu tô apaixonada Não sei Ótimo, mas eu não sei Aplausos Aplausos Seolhe o astint어서 �� Mikale Aplausos 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 Skirt Vigil Vigil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Não. Chegamos, não vamos ver a carreira de especial, mas praticamente o final do sol. Eu vou ficar a disciplina por aqui, e espero estar a disciplina de especial. Passou a todo mundo, até a próxima. Fiquem com Deus.